Vem connosco para veres com os próprios olhos O Vítor apoderou-se literalmente do clube E mais, Karina Aquele diabinho do Vítor afirma Que nesse momento só ele tem poder Queres saber tudo? Queres saber de tudo o que aconteceu depois de eu ter adormecido? Fala! É isso, foi exatamente o que aconteceu, Bosse Aquele diabinho do Vítor nem sequer permitiu Que vos levasse para os vossos quartos O que aconteceu com os nossos poderes? Dona Andressa, venham cá Lança, cadê algum? Não manda Oi Lança, cadê algum? Nós não estamos a conseguir ter acesso aos nossos poderes Dona Leia os desejos do Neves Os meus desejos Os meus desejos são poderes de estrada Oi Oi Não manda Não manda Não manda Então? Nada Não consigo ver nada, Bosse Está tudo escuro Andressa Andressa Vem Apaga-lhe a memória Andressa, o que é isso agora? Escula a memória Pego nela Não, não Não, não é necessário Não pode apagar a memória Que eu quero esquecer-me desta situação, mas parece possível Tu sabes onde estás? Uma maracutaia A tentar me lembrar os pensamentos A apagar a memória A apagar a memória Mas como é que é possível? Como é que é possível? O que é que aconteceu aos nossos poderes? Mas, Bosse Perdemos os nossos poderes Mas vamos conseguir-es de volta ao negócio Sei, eu não sei Isto nunca aconteceu na história da mãe ainda O Parmênia e a Carmen mandam-me isto tudo agora Cala, Cláudia Sério? Que és o nome que eu faço a isso? Tu és a dona do pedaço agora Podes ir Começou quando eu te conheci A minha vida Começou quando eu te conheci Hoje o Senhor te estou Não fiques aí parada que nem uma estátua Tu pensas que ias para falares assim como... A nova rainha desse clube Embossada pelo Vitor Mas a barata tonta criou asas agora que é fora, é isso? Cala, mento Deixa Deixa, Neves Ou vais para o palco dançar Ou desaparece daqui E tu Já para o teu posto Agora, rápido Vieste, papo? Sim, sim, meu filho Mas... Desculpa por ter dúvidado de ti, então Desculpa O patente escorraçado Aqui Lua eu te amo, papo Não, 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 não.